Bom dia, pessoal! Hoje, segunda-feira, dia 2 de maio de 2022, são 9 horas da manhã, e entramos numa semana em que a Lua vai fazer um trânsito um pouco espinhoso. Eu expliquei no vídeo de ontem, sob previsões semanais, que a Lua vai quadrar os planetas que estão ali posicionados, formando aquele estélion, aquela reunião de planetas do símbolo de peixes, principalmente Marte, que vai ser já o primeiro deles. A hora que a Lua entrar em gêmeos nas próximas horas, em direção ao dia 3, ela vai se encontrar numa quadratura com Marte. Porém, ela também vai fazer alguns encontros ali no símbolo de gêmeos bastante tensos. Como gêmeos têm a ver com comunicação e com movimentação, tem a ver com o nosso ambiente circunstante, com as nossas vizinhanças, com o nosso ambiente mais próximo, nós podemos ter na nossa vida pessoal um período de muita agitação, de muito atrito ambiental, né? A gente vai ter problemas com vizinhos, com parentes próximos, problemas com colegas de trabalho, problemas no trânsito, no deslocamento, problemas de comunicação em que você fala latim, o outro entende grego, e evidentemente os atritos e as discussões, as intempéries que vêm dessa comunicação meio torta que pode acontecer aí nesse período. Então, isso no campo da vida da gente, na vida pessoal, na sua vida, naquilo que você vai tratar com as pessoas à sua volta, mas também no panorama coletivo do mundo, principalmente num mundo que está em guerra, podemos ter aí um acirramento, ameaças verbais, podemos ter movimentações mais agressivas, podemos ter algum tipo de lance mais impetuoso por parte dessas potências que estão aí em confronto nessa guerra da Europa. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo, o que vai se configurar nas próximas horas, à medida em que a gente entrar ali na região, a lua entrar na região de gêmeos. Acompanhe aqui comigo. O que acontece é que na madrugada de 3 de maio, por volta das 4h e 48h, 5h da manhã, a lua já entrando em gêmeos, ela vai se encontrar com essa estrela aqui, a Aldebaran, que é uma estrela de honraria militar. Ela está ligada às honrarias, ao heroísmo militar, mas por ela ter uma natureza marciana, essa estrela, ela também traz violência e agressividade. Então ela é uma estrela, Aldebaran significa o seguidor, ou aquele que segue, aquele que caminha, mas ela tem uma natureza marciana. E ela está posicionada e a lua também entra nesta parte aqui, nesse decanato, vamos dizer assim, que pela regência caudaica, que é a regência tradicional. É o mesmo tipo de sistema de astrologia tradicional usado, por exemplo, lá pelo Célio Barros, que é diferente dos decanatos modernos que colocam Urano, Netuno e Plutão, inclusive, como regentes. Então aqui usa aquela regência até Saturno, que é a mesma usada para a regência das dias da semana, enfim. E aqui a lua entra nessa zona marciana, é uma zona que traz uma energia de guerra, uma energia de disputa, uma energia de ímpeto, uma energia de agressividade e violência. Então ela encontra com isso aqui. Nós tivemos agora na madrugada o encontro da lua com o Algol. Tivemos o eclipse no sábado, o encontro da lua com o Algol nessa madrugada, e agora o encontro da lua com o Aldebaran. Então ela está acumulando aqui uma série de energias tumultuadas, e depois ela vai se encontrar aqui com a Lilith, que é esse ponto matemático também. Então me parece que nesse trânsito todo, ela vai carregando as suas baterias para o desenvolvimento de alguma coisa mais em direção à segunda metade da semana. E ao entrar aqui nesta zona marciana, ela vai quadrar justamente Marte, que está em Peixes. E depois, ao longo do seu transcurso aqui nas próximas horas, ela vai fazer quadratura com Netuno e com Júpiter. Então é um período de bastante tensão que nós vamos viver nesse dia 2, 3 e 4, referente a esse trânsito da lua pelo signo de Gêmeos, como eu expliquei para vocês no vídeo de previsões semanais. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá no canal, procure nos envios o vídeo que eu trato dessa previsão. Então é um período bastante perigoso para essa lua, que é uma lua que se torna, ela está indo para a sua direção crescente, ela está indo para o seu primeiro, para o quarto crescente que a gente fala. Então ela fez uma lua nova, que foi um eclipse, e aí ela toma a força, ela toma embalo nesse período até o quarto crescente. E esse quarto crescente que vai acontecer ali no dia 8, ele é precedido do movimento crescente, movimento em que as forças da lua estão crescendo. E ao fazer esse movimento de crescimento, ela tomou para si a energia de Algol, toma para si a energia de honrarias militares, de violência, de destruição de Aldebaran, e vai em direção depois, mais para frente, à Lilith, que tem a ver com os movimentos de rebeldia e de transgressão. Então há um movimento aí se formando, como se a gente estivesse assistindo as nuvens se escurecendo no céu, anunciando uma tempestade. Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas com relação às fases da lua, porque normalmente os calendários trazem as fases pontuais, as quatro fases, lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Mas existem as luas intermediárias nesse processo todo. Então você tem a lua nova e entre a lua nova e o quarto crescente, você tem o processo da lua crescente propriamente dito. Então nesses momentos aqui do dia 3, o dia 4, principalmente o dia 4, nós vamos estar vivendo o processo crescente em que a lua faz 45 graus com a posição solar, vamos dizer assim, da lua nova. Então essa situação é uma situação de extremo atrito, de extrema reatividade da lua em relação às energias que ela colheu durante esse processo de crescimento. Depois nós temos a lua do quarto crescente, nós temos a lua chamada gibosa, o grande, lua grande, lua gibosa que precede o processo de lua cheia, e aí entra o processo de lua cheia, a lua disseminadora que vem logo depois da lua cheia, aí sim o quarto minguante e por fim o minguante até o próximo evento da lua nova. Então na verdade nós podemos dizer que a lua tem oito fases, mas nós só enfatizamos aquelas fases mais de ponta, pontuais, mas existem essas fases intermediárias que a gente tem que levar em consideração. E nesse processo do dia 4 de maio de hoje até o dia 4 de maio, nós vamos estar nesse processo crescente, pegando energias marcianas, fazendo contato com estrela de natureza marciana, quadrando Marte e passando num decanato de gêmeos com a natureza de Marte. Então é muita energia marciana, é muito domínio de Marte. Então o que a gente vai ter que fazer? Bom, a gente, principalmente nós aqui que temos essa personalidade mais espinhosa, mais reativa, a gente tem que segurar um pouco a boca para não arrumar confusão, porque é justamente, tem gole, né? Conta até 3, aí funciona você fazer os oponoponas, as meditações, as respirações, principalmente para você suportar aquela pessoa que você quer voar na garganta e arrancar a jugular no dente, né? É, de vez em quando a gente tem essas vontades meio de Hannibal Cannibal, mas enfim, faz parte da natureza humana. Ninguém é perfeito, senão a gente não estaria aqui no planeta Terra, certo? Então a gente tem esses furores e a gente tem que conter. Então contenha a língua, morde a língua, porque durante esses períodos a gente tem uma grande chance de arrumar confusão, tá? Tomar cuidado com o trânsito também, né? Porque a lua em gêmeos tem a ver muito com o movimento dos carros, então é muito propício a ocorrência de acidentes nesse período, né? E também as relações próximas, vizinhos, parentes próximos, né? Colegas de trabalho, enfim, pessoas que estão assim nas circunvizinhanças, também tomar cuidado para não há confusão aí. E no panorama internacional, muito provavelmente nós vamos assistir a algum tipo de ação impetuosa mais forte, seja ela na ameaça verbal, né? Ou seja, ela no movimento mesmo, agressivo, porque essa energia de Aldebaran traz essa questão da honraria militar. Eu expliquei para vocês que nós estamos em direção àquela semana em que os russos vão comemorar o dia da vitória contra o nazifascismo na Europa, né? E me parece, né, embora o Lavrov tenha dito que não tem essa pressão de entregar algum tipo de resultado da guerra até o dia 9 de maio, mas muitos apostam que a Rússia fará algum tipo de ação mais impetuosa, nem que seja uma ação simbólica para marcar esta semana e entregar alguma espécie de resultado da guerra que está sendo urdida ali, e que está acontecendo na região da Ucrânia. Mas nós não podemos ficar focados só nessa questão eurocêntrica, né, gente? Embora seja o conflito de maior monta e que tenha até uma ameaça nuclear que envolve o destino de toda a humanidade, mas nós temos guerras acontecendo no Iêmen, nós temos a questão do Afeganistão, a guerra na Síria, nós temos a guerra entre Armínia e Azerbaijão e dá para citar aí pelo menos quase que uma centena de conflitos acontecendo. Mas é interessante observar que hoje políticos norte-americanos já olharam para a China e começaram a fazer críticas em relação à política da China, em relação à Taiwan, né? E vocês se lembram bem que aquela linha de Plutão passou justamente naquela região durante o eclipse do sábado. Então já agora começa a ter essas situações e a China já começa a ter um movimento de resposta porque os americanos, mais uma vez, vão se meter num assunto que não lhes pertence. A questão de China e Taiwan tem a ver única e especificamente com China e Taiwan. E a maldita maneira dos Estados Unidos querer ditar suas regras no desenvolvimento dessas coisas. Taiwan faz parte, sempre fez parte do território chinês, é diferente, por exemplo, da Ucrânia, né, da região ali que não era parte integrante da Rússia, era apenas o... fazia parte dos países do Pacto de Varsóvia, da União Soviética, vamos dizer assim, né? Mas a questão de Taiwan é diferente. Mas, por outro lado, as pessoas não analisam a questão que Taiwan e China vivem os dois no mesmo sistema econômico. Então o mesmo diretor de empresa que faz uma reunião em Taiwan pega o avião e vai fazer lá em Xangai ou em Pequim, né? Então existe uma integração econômica, não tem uma necessidade da China invadir Taiwan só para colocar um governo títere, vamos dizer assim, de Pequim, né? Então é meio estranho isso. Já existe uma comunicação, já existe... A parte econômica que é a que mais interessa para a China já acontece, então ela não precisa invadir Taiwan para ter domínio econômico ali, né? Então é meio estranho isso. Só que os Estados Unidos ficam fomentando, eles ficam cutucando porque eles entraram nessa de querer colocar fogo no mundo, querer provocar até que os países entrem em guerra, como foi o que aconteceu com a Rússia, porque existe uma agenda aí, né, dos Estados Unidos e da sua hegemonia. Ele está vendo que a sua hegemonia está sendo perdida, o dólar está perdendo o campo e ele vai reagir. E temos aí o retorno de Plutão sobre o mapa dos Estados Unidos. Então é muita coisa acontecendo. E essas camadas todas a gente vai trazendo aqui para vocês, como essa camada desse trânsito rápido, evidentemente, de dois dias, dois, três dias da Lua, pelo signo de Gêmeos, mas que pode trazer muita confusão aí, tanto na sua vida e na minha também particular, como no campo coletivo. Bom, gente, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá, se inscreva. E também não se esqueça de ativar o sininho. Assim você recebe a notificação toda vez que eu colocar vídeo quentinho aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.